Música O Tribunal de Contas dos Municípios assinou o convênio para compartilhar informações do sistema de ouvidoria com instituições estaduais e federais. O objetivo é fortalecer o contato da sociedade com órgãos públicos e agilizar o atendimento ao cidadão. Só no ano passado, a ouvidoria do TCM atendeu mais de 1.600 pessoas sobre denúncias, solicitação de informações e consultas. O cruzamento de dados será feito agora com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Contas do Estado, Assembleia Legislativa, Controladoria Geral do Estado, Universidade Federal de Goiás e o Município de Anápolis. De acordo com representantes de órgãos, a criação do programa Ouvidorias em Rede reforça a transparência nas instituições. Com essa rede de ouvidorias, a gente vai haver maior integração e comunicação entre todos os ouvidores públicos do Estado de Goiás. Quando um ouvidor, digamos que seja em algum município, Anápolis, por exemplo, vai estar presente, vai assinar esse documento hoje, ele recebe uma reclamação e vê que alguma coisa que se refere ao Ministério Público, que deve ser tratada, ser resolvida pela ouvidoria do Ministério Público, ele já vai encaminhar. Ele entra no sistema e encaminha por e-mail para o Ministério Público. O papel das ouvidorias é extremamente relevante na comunicação da sociedade, do jurisdicionado, que são a razão de existir o Poder Público, o Judiciário, o Ministério Público, o Executivo, o Legislativo, trazendo as suas aspirações, tentando ir dentro do possível, resolvendo problemas que fogem das vias normais. Nós vamos trabalhar interagindo e juntos, não só através de comunicação, mas nós vamos para as regiões nossas, que somos seis, e nós vamos estar integrando nessas regiões, onde nós possamos estar levando informação, orientando e fazendo com que as pessoas deixem de fazer menos errado. Essa que é a grande verdade. Fazendo essa integração, a divulgação será bem maior e também a integração delas. Aquilo que vier reclamação em um determinado órgão, que é de competência de outro, imediatamente é repassado. Então, tudo isso faz com que o cidadão terá uma presteza maior na solução daquilo que ele está reclamando. O Tribunal de Contas, o que pode ser feito, é incrementar cada vez mais a nossa ouvidoria, estimular também para que os municípios possam também criar suas ouvidorias. O que é importante, um dos caminhos de sucesso de qualquer administração, é justamente ser transparente e dar voz à sociedade, à comunidade para a qual ele está administrando.